Que delícia de louvor! A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça, e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Eu celebrarei a Ti, ó Deus, com o meu viver, cantarei e contarei as Tuas obras. Pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo o ser que ineliza. Toda a terra celebra Ti, com cáticos e júbilos, pois Tu és o Deus criador. Toda a terra celebra a Ti, com cáticos e júbilos, pois Tu és o Deus criador. Toda a terra, celebrarei a Ti, ó Deus, com o meu viver, cantarei e contarei as Tuas obras. Pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo o ser que ineliza. Ineliza, toda a terra celebra a Ti, com cáticos e júbilos, pois Tu és o Deus criador. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, e com muita satisfação que cumprimento a todos. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para a palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa, de termos esse privilégio de estender as mãos, tocar na Tua Palavra, estudar a Tua Palavra, e ter o toque do Teu Santo Espírito em nossas vidas, para a devida compreensão do tema que estudaremos. E a Tua bênção, para que possamos cumprir com a missão que Tu tens confiado a cada um de nós. Te pedimos agradecidos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lutando pela paz. Efésios 6, 16 e 17 diz o seguinte. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, lembra que Cristo falou que Ele não veio trazer paz, Ele veio trazer espada. E a espada que Cristo falou é essa aqui, a espada da palavra. Que, lamentavelmente, do ponto de vista literal, ela faria divisão em diversos lares, sociedades e tudo mais. Ela seria, infelizmente, usada como instrumento também para fortalecer e criar preconceitos de toda a natureza. Por isso que Ele disse que não veio trazer paz, mas a espada. Mas, por outro lado, a paz que Paulo está falando aqui é a mesma que Cristo também disse. Que, como indivíduo entre nós e Deus, e diante dos homens, nós temos condição de ter. A minha paz vos dou, não vou lá dar como o mundo a dar. Ou seja, não é essa paz, a custa de bala que tem por aí, não. É uma paz, aquela certeza da salvação, a certeza da missão cumprida. Essa paz, não tem dinheiro que pague, irmãos. É essa paz que Cristo falou, é essa paz que Paulo está falando. Mas que é uma paz que, olhando o ponto de vista da outra paz, tem nada a ver. É a espada do Espírito. E aqui, os equipamentos de guerra, da guerra espiritual que nós enfrentamos, está aqui descrito devidamente. Que é o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Está tudo aqui, para apagar os dardos inflamados do maligno, que traz, infelizmente, confusão para a mente humana e traz transtorno para a vida humana 24 horas por dia. As protestadas da maldade não descansam. Eles estão habilitados a tirar a paz, essa paz que Cristo nos dá. Eles tentam tirar essa paz o tempo todo, mas não são capazes de tirar, porque quem está em Cristo é nova criatura. E quando Deus é conosco, ninguém pode contra nós. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, a igreja, um exército unificado. Realmente, a gente analisando aqui Efésios 6, de 10 a 20, dá para a gente observar que, aonde tem disciplina, comando, foco e base, tudo dá certo. Se a igreja usar esses mesmos equipamentos de guerra, armamentos de guerra, que Paulo orientou aqui em Efésios 6, usar como igreja, e cada membro usar como indivíduo, obviamente nós teremos a disciplina necessária para sermos competentes com a nossa missão. ouviremos, entenderemos, identificaremos a guia divina. Quando se fala em comando, quando se fala em foco, enxergaremos a nossa missão, entenderemos e cumpriremos com ela. E quando se fala em base, ter base para o que pensar, para o que fazer, é olhar para a palavra de Deus. Lembra que Paulo comentou, dentro desse conteúdo aqui de Efésios 6, que nós temos que, primeira coisa, antes de colocar todo esse equipamento de guerra, esse armamento, esses acessórios e tudo mais, antes desse preparo todo, desse aparato todo, nós devemos estar cingidos, cingidos com o óleo do Espírito Santo, cingidos pela verdade. E aí está, a verdade liberta. É ela que nos dá poder de quebrar os grilhões que nos prendem neste mundo podre e rompermos, sermos vitoriosos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Por isso que a igreja é um exército unificado. E lembra que Gris falou que a igreja somos nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Me ir aonde tiver dois ou três em meu nome, eu estarei no meio deles. E a igreja pode ter o tamanho que for. Se ela trabalhar com essa linha de raciocínio, ela é um exército unificado. Em Cristo, para Cristo e por Cristo. No terceiro tema, cinto e couraça. Irmãos, exatamente aqui no verso 14, esse texto que eu comentei, cingir-se com a verdade. Lembra que Cristo na sua oração, Mocancião, disse assim, Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O tanto que tem tudo a ver, todo esse conteúdo da nossa vida, da nossa salvação com a verdade. O grande problema é que as pessoas querem se focar em tradições humanas e acabam deixando essas cobrirem, omitirem, ofuscarem a luz da verdade. E começam a criar regras e doutrinas que não passam de preceitos de homens, como Cristo já criticou nos seus dias, a liderança de seus dias. Inventa tanta confusão, tanta regrinha, tanta coisinha, que ao invés de promover a missão do ID, embarga a missão do ID. É muito grave isso, irmãos. Muito grave. Esse cinto e couraça, antes de colocar, precisamos de estar cingidos, irmãos. Como cingir, então, nós vimos, e vimos aqui também sobre a couraça. A couraça da justiça é essa representando as vestes brancas de Cristo, irmãos. Não adianta a gente querer fazer justiça com as próprias mãos. Não adianta arrepiar, criar encrenca, arrumar problema, ser problema. Problema é o pecado, irmãos. Problema é o ser humano em si. Nós precisamos encontrar a solução dos problemas e não arrumar mais problemas. Então, deixar que as vestes de Cristo, essas vestes brancas, que nos justificam diante de Deus e diante dos homens, e o resto é resto. E cumprir com a missão do ID, da forma que ele fala na palavra. Essa mesma palavra que é a base da verdade. O próprio Cristo é a verdade e ele se expressa na tua palavra como tal. E é por isso que eu e você, ao nos conectarmos com a palavra, estamos cingidos, blindados com toda a couraça do cristão, com toda a armadura do cristão, para a honra e a glória de Deus e vitória nossa, juntamente com Cristo, sobre tudo aquilo que nos interrompe neste velho mundo. Este velho mundo está apodrecido e prestes a ser destruído. Nós estaremos indo ao encontro com o Senhor nos ares, antes que se consume a destruição deste velho mundo, conforme profetizado na palavra de Deus. Mas até então, estamos agora em 2023, exatamente no início do olho do furacão, no início da crise. Nós já rompemos uma grande pandemia pensando que foi crise, mas a crise está para começar agora, a partir de 2023, porque o governo mundial será levantado em muito breve. E quem não estiver habilitado com a armadura do cristão, misericórdia. providências, irmãos, devem ser tomadas no sentido de rompermos essa grande crise que estamos prestes a enfrentar. De forma silenciosa, como uma doença silenciosa, que vem filtrando devagarzinho, ela está se armando em toda a face da Terra. E em muito breve será apresentado os ditames, as normas do anticristo para a opressão, para atingir o povo de Deus. Toda a humanidade será oprimida, mas o foco é atingir o povo de Deus. Porque as potestades da maldade sabem até mais do que a maioria dos cristãos, a certeza da volta de Cristo, a certeza que a palavra de Deus não volta vazia. E que Ele em breve voltará. Jesus em breve voltará. No quarto tema, nós vimos, sapatos, a igreja como arautos da paz. Veja que Paulo explicou esse calçado usando a linguagem de Isaías, capítulo 52, verso 7, que ele celebra o momento em que o mensageiro traz a notícia de que Yahweh venceu a batalha por seu povo, como encontra lá em Isaías 52, de 8 a 10. Irmãos, realmente, usar o calçado, as sandálias, das boas novas, é sempre o propósito maior da nossa missão. A nossa missão está vinculada em Cristo através da missão do ID. E a batalha do dia a dia, nós vamos vencendo, vivendo, assistindo, lutando, e dia a dia vamos rompendo e cumprindo com a nossa missão. Tanto como indivíduo, como igreja. E aí a igreja, como arautos da paz, ela proclama essa paz de Cristo. Aquela paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. A certeza da salvação, irmãos. O propósito da missão do ID é mostrar a salvação para a humanidade, para o mundo que nos envolve, que nos cerca. Se conseguimos mostrar essa mensagem, a pessoa adquire, o indivíduo se influencia pelo Espírito Santo a ter a certeza absoluta da salvação. Isso dá uma paz que nada abala. Foi assim que os mártires enfrentaram a morte em toda a história da humanidade. Com a certeza da salvação, mesmo sendo injustiçados. Porque tenha certeza que em Cristo tem o caminho, a verdade e a vida. Tem a ressurreição e a vida. A salvação absoluta. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Porque o tempo está próximo. No quinto tema, escudo, capacete e espada. Irmãos, quando a gente trabalha com o escudo da fé, aqui de Efésios 6,16, é entrar na batalha cósmica com confiança em Deus que luta a favor dos crentes. como vimos lá no verso 10. Ele provê o melhor armamento. E ele nos garante a vitória. Como comenta no verso 11 até o 13. Quando fala no capacete da salvação, irmãos, imagine a nossa mente ser protegida de tudo que nós assistimos, de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós focamos, de tudo que nós pensamos. Jesus comentou uma vez que a boca fala do que está cheio e o coração. Às vezes a gente vê uma pessoa falar as coisas que não tem o menor fundamento. Mas tem. Se falou, é porque lá dentro, no fundo, no fundo, aquilo está fazendo parte do acariciamento diário dos seus pensamentos. Por isso que usar o capacete da salvação é de fundamental importância. Tudo que nós assistimos, tudo que nós ouvimos, e tudo que nós focamos, tudo que nós projetamos, tudo que nós raciocinamos e pensamos no dia a dia, o pacete da salvação, se lembrarmos dele, sempre estaremos protegidos. E o item final dessa armadura do cristão é exatamente a espada do Espírito, a palavra de Deus, a verdade. A espada aguda de dois rumos, que corta até na divisa da alma. Irmãos, abrir o mão dela já era a salvação. Já era. Sabe por quê? Porque a gente perde o rumo da verdade e fica preso ao pecado, porque a verdade liberta e o pecado prende. Se eu abrir mão da palavra de Deus, eu abri mão da salvação. Entendeu? É uma forma de deixar a salvação de lado. Quando nós abraçamos com a palavra, nós focamos nela, nós enxergamos a Cristo e o que Ele fez por nós para salvar cada um de nós. E temos condição de ser salvos. De forma clara e plena. no sexto tema, praticando a oração no campo de batalha. Ah, meus amados, buscar sabedoria e a coragem para falar com autoridade tudo o que precisa ser dito e feito pelos servos do Altíssimo diante dos homens e diante de Deus. Esse é o conteúdo de Efésios 6, de 18 a 20. Nós temos peito para falar. Buscar de Deus. A grande preocupação de Paulo foi essa, Senhor. Me encha de poder, Senhor. De coragem, de sabedoria. Para eu ter coragem de falar o que tem que ser dito e não titubear. E é isso que eu e você devemos fazer. Está pronto para falar o que tiver que ser dito, para dizer o que tiver que ser dito, ensinar o que tiver que ser ensinado e viver o que tiver que ser vivido para a honra e a glória de Deus. O sétimo tema, a união faz a força. Realmente, irmãos, aqui nós temos um trecho da pena inspirada de Spalding in Megan Collection. Página 121 que diz o seguinte. Algumas almas convertidas agindo em harmonia por um grande propósito sobre uma direção alcançarão vitórias em cada confronto. Ó Senhor, tudo na Tua palavra nos mostra que a união faz a força. A união contigo cria indivíduos, soldados, guerreiros, habilitados para a batalha. e vários desses soldados juntos formam o Teu exército neste velho mundo em conjunto com aqueles que nos cercam. Assim como Pagio de Eliseu no passado não teve condição natural de ver e enxergar o grande exército que cercava o exército dos sírios que tinha o propósito de cercar a cidade, de maltratar o profeta Eliseu, de maltratar o Teu povo. Eliseu pediu que ele orasse, Tu abriste os olhos dele e ele viu. E lamentavelmente acabou sentindo mais medo frente ao grande despreparo que ele tinha no futuro. Ele acabou contraindo lepra porque não conseguiu entregar o coração a Ti, Senhor. Ele se tornou um crente fracassado, unja os nossos olhos, cinja o nosso corpo nos habilite para essa grande batalha para que o tempo todo além de tudo o que enxergamos e temos contato possamos ter a certeza absoluta enxergar o Seu grande exército do qual eu e todos os Teus verdadeiros escolhidos fazem parte. Fortaleça a nossa fé, Senhor para as providências necessárias para que tudo que tivermos que fazer façamos urgentemente e possamos auxiliar no preparo de outros para a Tua breve volta antes que seja tarde demais. Te suplicamos e Te agradecemos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Pois Tu és o Deus Criador Toda a terra celebra-te com cáticos e júbilo Pois Tu és o Deus Criador Celebrarei a Ti o Deus com o meu viver Cantarei e contarei as Tuas obras Montană Estrela